Olá malta! Olá! Sejam bem vindos a mais um episódio de... Sims 2 Ultimate Collection! A mais um e a um passado quase um mês desde que jogamos o último episódio. Estão na topa, bom? Exatamente, a Francisca está a perguntar, obviamente que eu já falei com vocês sobre isso, entretanto nos outros vídeos. Já não nos víamos aqui no Sims 2 há muito tempo. Muito, muito tempo. Há um mês. Mas estamos de volta. Nós não conseguimos, de facto, gravar com antecedência. Porque foram 3 semanas que a Francisca esteve ausente na Madeira. Olha amor, e nestas 3 semanas ninguém nos veio limpar o quarto banho? Não, ninguém foi limpar o quarto banho, já viste. Os gajos dormiram durante 3 semanas. É ridículo. Dormiram e pernaram. Mas estamos de volta para prosseguir a aventura dos Barbós Araújo, ou Araújo Barbós, ou seja o que for. Que estão velhinhos, reformaram-se no último episódio. A nossa jovem Catarina... Estavas a dizer um bocado que ela estava se tornando adulta, mas ainda faltam 11 dias. O que é que é? Para ir para a faculdade? Acho que a gente está a pensar nisso, de pela ir para a faculdade. Estamos a tentar descobrir como é que se faz isso. Ao tempo de ter. Dei para uma escola privada. Estou acertada por uma escola privada. Sim, mas agora que a gente não tem dinheirinho com reforma, a gente não vai pagar a escola privada para ninguém. Já tem muita sorte. E por último, as 4 horas das aventuras. Pedimos imensa desculpa se vocês ouvirem bombos a tocar de fundo. Aliás, eu estava a ouvir agora mesmo. Estão a tocar uma horinha. Porque o dia em que a gente está a gravar isto é dia de São Gonçalo aqui em Gaia. E os gajos já andam aí com bombos por todo lado. O que quer dizer que podem ouvir algum bombo a tocar. Mas enfim, vamos a isto então. Agora já não há problemas a gente acordar cedo. Nenhum de nós trabalha. Não é? Retired. Vamos ganhar 225. E eu estou unemployed. Que é diferente. Não ganhas nada. Pois. Mas também já não preciso de muito agora. Também são 200 e tal por dia, amor. Que ganhas. Por dia. Ah por dia bem meu cu. Se fosse assim na vida real. Pois. Quem tem que acordar esta menina. Que ela tem escola. Às. Tem que sair daqui às 8. Acordar às 7. Eu não sei se ela fez o trabalho de casa do último dia. O que é que está? O que é? Já jogou isto há tanto tempo. Acho que sim. O que não está na sala que ela às vezes deixou na sala. Não. Não ela fez. Ah obviamente o nosso Alex faleceu também. Mas eu acho que isto já não foi no último episódio. Já foi a 2. Já estou a confundir um bocado as coisas. Mas pronto. É isso. A menina está a pé. Vou fazer um xixi. Não pois não... Não vou fazer a sua parte. Tudo bem? Já estou a ouvir também. O blader está mesmo mal, amor. Quero de um queero de outro. Tu é a próstata. Pois. E tu também estás olha. Ora a mulher não tem próstata. Pronto, Catarina, vai te deprater um bocadinho, vai ver a televisão. Pronto, senhora, vai fazer xixi aí. Vai, antes de tudo às primeiras, então. Já mandei ela ir. Total, amor, está a vibrar. Eu vou limpar o... Tá. Vou limpar a banheira às seis da manhã. Ok. Ah pá, estes gajos fazem uma barulheira. Já são quase oito da noite, estes gajos continuam. Desde as cinco da manhã, que andam aí a tocar. Malta, agora nós não vamos falar, que senão vocês não vão perceber o que é que nós estamos a dizer. Deixem eles passar. Estão ao boeira? Estes gajos estão ao boeira? Não sei, a amplitude deste microfone é alta. Eu estou. Eu estou. Eu estou. E estes fones isolam bem. A notícia não vai ser entregada, porque você já tem demais. Mãe. Ok. Quer dizer que já não tem limpo os jornais. Webster. Ah, quer dizer, doutor, é essa? Não. Já foi uma tristeza. Olha, uvos. Aos guardias vim no porto, dois iguais a esses, só pequenininhos, pretinhos. Ah, não tens. E os donos eram chelizes. O que são como de lá? Tradicional de lá. Não sei, mas o único que eu sei que é a asiática é o Shih Tzu. E o Shou Shou Shou. Aliás, o Alex está aqui. Vou falar nisso. Olha, só agora que eu reparei que a urna tem uma patinha. Para te lamentares ou então para moveres aquilo dali. Não, eu não vou deitar no lixo, Shih Tzu no meu Alex. Vou abrir a televisão com a minha filha. Ela já viu o suficiente. O que é que você quer fazer para o pequeno almoço? O que é que você quer fazer para o pequeno almoço? Ah, quero fazer... No primeiro dia de reformados. Pô, eu só tenho isso. Não tenho mais opções. Não. Panquecas. Olha o carro para a pequena, me até o almoço. Ela vai automaticamente. Ai, essa roupa que eu não faço. Eu sou do que tenho. É fantástica. A gente tem que ver se aqui dá para falar com o... Invite Headmaster. A gente pode convidar o diretor da escola. Para bajulá-lo. Para ele ir para a faculdade. Queres fazer isso? É isso que eu vou fazer. Não é... A gente vai recebê-lo de... De pijama, não? De pijama, não é... Não é isso que eu quero, pai. Eu queria ir para a universidade. De pijama, não é isso que eu vou fazer. Como é que a gente descobre isso? Bem, a gente qualquer dia tem que... Que ir de férias. Agora que estamos reformados. Quando a Catarina tiver a casinha dela. Tenho que usar a máquina do exercício. Ou quando ela for para a universidade. Fique lá no dormitório. Já me varou as peitas. Se espanca é que as peças. Tem um ovo. Não, é manteiga. Mas é assim que eles comem nos Estados Unidos. Olha, alguém não fez a cama. Vai apanhar. Quando chegar a casa. Está snowing! Oh meu Deus! Eu não sei se é ela que tem que procurar a universidade. Isto também deve ter a ver com as... Não sei. Vai para o colégio. Pois, ela quer ir para a universidade. Não sei se é a ver com as notas. Se tentar ir é ela. Ela está nos as. Ir ela ao pincão. Pois, temos que tentar quando ela chegar. Para ver. Não sei. Estamos todos muito satisfeitos. Sim, senhora. Isto é reforma. A reforma é boa para a pessoa estar satisfeita. Já vê que sim. Mas assim tenho que me divertir. Isto é impressão minha ou está a ficar sujo. O que é? O que é? Nesta cena. Simana casaca. Oi, querido. É um meu telefone está a vibrar em cima. Olha, alguém veio pôr contas. Pôr puta que pariu. Olha que eu te levo a pagar ele. O que é que eu te levo a pagar ainda? Ele não, não. Não, não. O metaleiro aqui da rua. Kristen Love. Sem levar um metaleiro, mas é já a com muita idade. Ih, camisola. A camisola mostra o umbigo. Ai que lindo. O metaleiro... Será que é agora? É finalmente agora que eu vou tapar aquele buraco no jardim. É? É. É o meu projeto para a reforma. Ah, pronto. O que é isso? Não sei. Andar embora. Os jovelhos ficam tontos. Se querer não, vejo. Fala, eu já comi. Vou, tenho que ir à rua. Tapar o buraco. Não, mas vou à rua mesmo. Deixa aquela passar, mas tu tens que ir para a rua agora. Já foi, já foi. Vamos ver qual é a surpresa. Vai-te-me limpar a pia. Ah, é suja. O meu casaco. Pia? É mesmo? Contas. Por acaso, é um bocado diferente esta carta. Mas as contas costumam ser às cores. As contas costumam ser às cores. É, é. Ah, pera. Ai, não me digas que ele vai. Uma a uma. Puta que pariu. E vai mesmo. Pimba, já está pago. Eu gosto é que ele muda de roupa. É da mesma forma. Se viesse o Headmaster à nossa casa, eu tinha que ir aqui mudar para formalzinho. E eu já estou. E o que é que vais fazer a seguir? Não perda a... A noite. E a... E a... E a... A manhã já limpei? Não, então me alicestou a noite. Vou ficar pistando. Pronto, está tudo pago, não está? Vai. Vai lá. Filho em. Oh, quero barbecue. Não. Eu sabia que há alguma coisa... Sobre a universidade, mas também não há. Epa. Epa, olha a exercícia. Epa. Olha. A final era só isto. Este tempo todo. Mas outras vezes não era só isto. Não, demorava bastante tempo. Pronto, olha. Está bem. Olha. Vou jogar a computador. Também podia haver por aqui. Vacation. Mas... Ela tem que ir para a universidade, senão... Vamos dizer que a gente a negligenciou. Hum. A hora seguinte. E? Vai ao telefone. Pois vou, tem calma. Saúde. Aham... Oh não, 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 não. What the fuck? Isto é a volta que ela está abada. Ah, de modo que é a porta! O livro que ela está trazendo também é diferente do habitual. Amarelo. Move to college. Não, apply for scholarships. Que isto é para ver se tem direito à bolsa. Ela é bastante boa aluna. Garantiram! Boa! Parabéns Catarina! Conseguiste qualificar para o fundo escolar de SimCity. Se conseguiste manter as tuas notas excelentes, então irás receber mil simoleões no próximo semestre na college. Boa! Será que ela já pode candidatar-se ao college? Pode ser, mas... Move to college. Um dia terá que ser. Mandar-se sempre ao college primeiro. Podemos escolher uma vizinhança de college. De universidade. Podemos escolher uma vizinhança de college. Podemos sair do lote e depois clicar no college escolher icon no neighborhood. Ok. Ou seja... Call taxi? Aham. Não percebi nada. É! Para ir para o outro. Transportação. Eu também quero ir? Não, mas é para convidar um Sim. Outro Sim de outra casa. Aham. Que agrada um faxito. Aham. Mete os dois. Aham. 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 Ok. Vamos lá então. Papi. Papi. Não há tempo! A gente vai se mijar no tóxico! Pois, como é que a gente escolhe isso? Aqui não há colleges. Espera, espera lá. Vamos cancelar. Vamos ligar outra vez para o college. Entretanto eu vou fazer GG. Perder para o college. Sim. Pronto. College neighborhood. Exit this lot. Then click on the college show. Ok, então temos que cortar o jogo. E depois saímos deste lote e temos que escolher uma cidade universitária. Aham. Está bem. Vamos para Coimbra. Não existe aqui. Podemos ir para o college. Não, exit the lote. Não foi assim. Então não é. O que é? Isso é para guardar. Neighborhood. Mas eu não quero ir para o neighborhood. Quero ir para o outro. É pronto que aparece ao lado. Hummm. Não. Vai para o college? Não sei. Ela também pode ficar aqui perto de casa? Não, a gente não quer, a gente quer que ela vá se embora. Ok, e agora? Hum, não precisa nada deste. Espera. Espera, vamos para o main menu. Ok. E como é que a gente sabe qual é o college? Percebes? Não, não, não é nada disto. É aqui, de certeza. Sim State University, La Fiesta Tech. Mas tens criado e criado a college. Amor, eu sei, mas escolhemos um destes, linda. Académie Le Tour, isto é mais chique possível. La Fiesta Tech, isto é para tecnologias. Sim State University, o espécimo mais público possível. Vamos ver o que isto quer dizer. O que é que queres dizer fazer de burtinha? Ah, espero que não. Amor. Quanto está a fazer uma aula vindo? Ah, meu Deus. Diz aí a pessoal. Se queres dizer que a gente pode jogar com ela na universidade? Provavelmente sim. Vamos ter que dividir o foco da nossa série em dois lados. Um episódio na universidade, outro na casa dos Barbossaros. Ok. Ah, vai. E agora? Estudentes. ев. Calma. Puta que pariu meu. Cinde, send sims to college. Não. E aí é, Catarina, olha a Catarina. Ahhh! Estás aqui! Bora! Barbosa Rouge! Não amor! Isto é o domicílio de onde ela vem! Acho eu! Não! Gather a household together for college! Acho que é tipo uma república! Ah, eu não gosto de escola! Nem eu? Fico com os Barbosa Rouge! Você acabou de dizer que este colégio vão aparecer nos estudantes, bem abaixo, até que os moverem em um dorme ou residência. Ok, aqui está ela. Ah, pode colocar uma casinha, não é? Tem que ver aqui. Está fora de... O que é? Já estão ocupadas estas? Já está? Aqui tem oito rooms. Isto aqui é para alugar, mas isto é uma casa inteira. Ela não tem dinheiro suficiente. Não tem dinheiro suficiente. Não tem dinheiro suficiente aí. Ah, pronto, sei lá. Não tem dinheiro suficiente. Não. Espera, há mais. Vem aqui. Isto é os seus próprios prédios da universidade. Tem que ir para o dono. Ela vai para o dono. Mas tem aqui vários. Tem este. Tem este. Com 14. E tem este com 8. Eu tenho com 8. Eu também. Também gosto. Com menos. Para isso. Bora. Para o bós era hoje, household. Sim. Nós no próximo episódio, báss de férias. A gente livrou-se da pequena. Estou mais claro. Agora nunca vamos lá passear com nós. Viste triste. Os pais. Ela quando for adulta, ela passeia com os pais. Os pais todos estão com o pego para a cova. São culhado eu, são os culmes. Ok. Vem, né? É mãe, o pai andou! O pai ficou no quarto. Vem, mano. Oh, não é isso? Oh, não é isso? Alto, alto, alto. Eee, está muito rebelde. Amor, olha o orgulho, o orgulho. Eu vou controlá-la. Ah, tem aqui os controles, ela é caloira. 62 horas até o exame final. Foda-se, é em 3 dias! Vá-te viajar já agora! Catadinha, ela nunca teve direito de ter um computador em casa. Mas também esta universidade é mesmo público, a ver. O computador. Quartos, estou na porta dela. Ela tem que ir escolher o quarto, tira a... Tem aqui uma gaja de biquini. Vai aparecer. Você já está aí para ela escolher o melhor quarto. Espera, não percebo nada deste. Veja para trás, vou ver os quartos. Espera, este tem. Este andar... Os quartos estão aqui. Veja para trás. Eu vou escolher. Claiming dorm rooms for all your sims. Como é que a gente faz o claiming? Como é que a gente reclama os... Os quartos? Qual é que vão chegar? Este tem computador. Vai-se para este. Ah, mas a gente dá roupa aérea! A gente compra. A gente acaba fazendo isso aí e é para isso. Não, mas não tem secretário. Para isso, está bem. Como é que a gente faz o claim? Claim door! Claim door! Claim door! Ok. Ela foi a primeira a chegar ou foi? Parece que sim. Não vai haver mais ninguém aqui, hein? Olha, mas tem um senhor que cozinha. Já é bom? Eu não quero entrar. Ah, pronto. Fixe. Porra, também vai logo para o computador. Não menina. Não vais para o computador. Vais fazer xixi aí. Que eu não sei onde é que é o quarto bem, por acaso. Corre, não me dá para ver. Se é lá em cima? Não sei. Hum! Ah, tinha tão giro! Quarto tão giro daí! Olha amor, agora ficou! Opa! Era o pedaçola. Tinha varanditura. Está aqui uma colega. Ivete. Opa! E tem aqui uma salamandra e tudo, vê? Sempre acontece. Amor, tens que falar mais alto porque eu não estou a ouvir. Isto está com música? Salamandra? A ver se acontece com um entondela. Ah, não se faz piadas com isso, amor. Não, mas foi onde sei o que aconteceu. O que é isto aqui no chão? Um periúdo. Ah! Não vai tomar banho? Hum? Banho. Tem aqui dois, olha. E misto? Não é nada, amor. Isto é meninas. Rapazes aqui, caramba. É o mundo dos mistos. Só faltava. Olha que convida a mãe para ir para os dos mistos. É amor, é. Vamos comer qualquer coisa. Panquecas. É uma senhora. Ela vai ficar a conhecer aqui o senhor, a senhora... Flirt? Como é que ela se chama? Não. Mary Greaves. Chega! Ok. Se ela tem 72 horas para estudar para o exame final. 69 agora! Como é que ela estuda? Não tem livros. Ah, é muito muito doce. Já disse. Eu tenho que ir para a escola então. Como é que se fazemos isso? Levanta. Levanta para cima. Hum? Levanta para ver a volta, senão tem a escola a pé. Não! Não! Tem que ser noutro lote, a escola. Como é óbvio. A escola era aqui. Nem sei se vem um carro chamá-los, não é? Vem ver porquê. Não dá. Para andar de lote em lote, amor. É isso aqui. Cancel. Não. Lá é o telefone. Chama a carrinho. Não tem telefone? Não. Ah, tem aí. Call. Pera, ela pode conduzir até lá. Não, não tem carta. Hum? Não, não tem carta. Isto aqui pelos vistos não é preciso. Se tu clicares lá no lote, como é que eu consegui clicar ao bocado? Ah, tem drive. Vai-te drive. Vai-te drive. Vai-te simultada. Ah! 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 Ela quer fazer pesquisa com alguém. Hum, faz ela bem. Olha, olha, olha. Estou descendo. Estou descendo. Estou descendo. Espứngida. Está fora? Onde tem transportamento. Agora não tem transportamento. Se tornou, mas começina breve. Não é igual. tener um de igualdade... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE MESMO Sei lá E as galas não podes estar em casa Não sei qual é o curso que ela escolheu Também não sei, isto aqui Qual caramba? A sorte Vai dar tudo ao mesmo É triste, te rir destas coisas Mas é verdade Não estou a fazer Vai ter crise? Não Vou perguntar para o colo que vai ser me jantar E o que é isto? Isto não é uma universidade em lado nenhum Caralho É uma loja Mas é como dá para a universidade? Foda-se Pá Sei lá Não sei, temos de tentar perceber como é que é isto Não sei, temos de tentar perceber como é que é isto Olha lá, tem medo Olha o olho que roubam Apareceu Vamos embora daqui Call taxi Puta que periu Como é que ela vai para as aulas? Um bocadinho perdida aqui O que é que é a casa? Qual é que é a casa? O que é que é a casa? Ah, é o colégio É, eu dormo. Pois temos que ter cuidado, senão ela ainda vai parar lá a casa outra vez. E jantar na cama. Pode ser. Jantar na cama. Estão a fazer o quê? Olha, 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 olha. Ela tem aulas daqui a uma hora. Se calhar ela se morre, não é? Sei lá, não percebe nada. Campus. Lounge. É, lounge. Central Quad. Olha o Parque das Castanhas. Como é que se vai para as aulas? Se calhar é automático. É um carro que acabei de buscar. Ok. Mas já ela faz o desporto. Vamos para casa. Como é que se... Como é que se vai para casa? Precisam de se unir? Não. Já é sindicato dos alunos. É para casa dela? Sim. Não sei. Um campeão. Qual é? É op werdido se não tiver. Tem um campeão geralista dessa. Notícia-feira dele. Ah, olha. Bueno. T emergente. Que tristeza. Olhem lá vai ele. Prendeu. Está a fazer loading. E a gente vê-a nas aulas ou não? Provavelmente não. Olha onde aconteceu. Não se vê. O tempo passa à frente. O estudo da indecision. É isso que ela estuda. Olha, conhecemos o professor Ayana Viakiar, que é indiana. E o Toby Quick, que deve ser em inglês. Ok. E agora devemos estar ali para casa. Vamos para casa. Agora deve ser home. Confusão. Tem aqui uma loja de gaming só. Isso é gaming ou é uma puta? É gaming, é. Ela agora vai aparecer, mas é lá em casa. Que furo de sandigas. A gente agora vai deixá-la lá no colégio. No colégio, na casinha dela. Ela que vá dormir. Olha como o pai não gosta de baratas. É diferente do pai. Sim, eu fugia. O pai não mata. O que é que o pai chama? A menina? O que é que dizes? Mata para mim. Ora, mata. Não gosto. Bicho no gente. E o que a menina faz? Olha, ela quer ser atingida por trovão. Olha, e o que a menina faz? Com tu chamas? Não sei. O que é que eu faço? Pegue um sapato e... Matas. Pau. Francisca the Crusher. Bem, vamos deixá-la lá e depois voltamos para a nossa casa. Para acabar o dia dos Barbosa Rouge e acabar este episódio. E o meu projeto seria, a partir do próximo episódio, sei lá. Um episódio no College. Com a Catarina. E um episódio nos Barbosa Rouge. E no próximo episódio, um episódio especial. Vamos de férias. Este cara já anda para avançar, caramba. Fogo. Ela tem que tomar um banhinho. O que é que é que tu estudas? Não, não. Tem aqui uma coisa. É um espaço comum. Ok. Fixo. Eu não gosto de estudar a companhia. Nem eu. Não posso falar. Não posso falar. Não posso falar. Não posso falar. Ahn? Ahn? Olha, elas já vão afundir. Fui tomar banho. O que é que tu disseste? Ahn? Já não fui tomar banho. Diz-me só o que é que tu disseste. Repete-se, se faz favor. Eu disse-te, mas eu não gosto de estudar a companhia. Estou começando a falar e não se estuda nada. O que é que tinhas percebido? O que é que tinhas percebido? Eu nem vou comentar o que tu disseste. Amor! Tu não estudas comigo, caralho. Amor, a gente, quando a gente estudava, não estudava gente. Sim, e o que é que tinha? E o que é que tinha? Não gostavas? Não dava-me um resultado. Não dava-me um resultado. Tu não me dava-te a falar. Verandes resumos que eu fiz na minha vida são nós dois juntos. É verdade. Foda-se outra vez. Também. Mas vale ficar lá. Não precisa de ir e voltar. Estudar. Ela tem que estudar, mas é caramba. Estou com medo deste exame. Eu não sei o que é que ela está estudando. Estudar. 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 Fisiologia. Estudar. Estudar. interventions. Estudar. 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 Está ключinhas. Estudar. Foi para as aulas, caralho. Daqui a uma hora só. Não percebo nada isto. Vamos a fazer confusão. Nada para isso. E agora estava alguém na porta. Talvez outras pessoas não tem o que é, mas o que é? Peço que não. Ah, porque as costas não ficaram ocupadas, se calhar, sei lá. Não se pode explicar para mim. Ah, também faz sentido. Olha, a gente não consegue ver-vos de lado agora. Ah, não traz trabalho de casa, não traz nada. Ora, na faculdade não há trabalho de casa. Ah, não. Só se fosses tu que não tinhas. Ah, eu tenho muitos. Não? Quem tem línguas tem trabalhos de casa. Eu também tenho. Na faculdade. Mas sejam aulas práticas. Não há obrigatórias, mas... Ah, mas os dos línguas são. Ora bem. Vamos ver se é outra vez. E ela tem que se divertir e falar com alguém. Que está mesmo mal. Ela está lá com este leirinho aqui. Eu estou gostando disso. Corben. Estou gostando disso para o meu gênero. É, Flirt. É, Flirt logo. Flirt! Olha, ela herdou do pai. A inspiração dela é conhecimento. E a da mãe, o que é que é? Romance. Não é bem. Eu sei que eu não sou muito romano. Pimo. Para cá, não sou. Não tem mais aulas hoje, para não? Eu estou a caber aí. Não. É das três às cinco outra vez. Amanhã. Ah, está a melhorar. Qualquer coisinha. É. Ah, Corben. Ele fechou logo o livro. O primeiro que eu fiz, como tu já te veste. Tem mesmo. Olha, cagou nela. Ele também anda deficiente. Esquece. Quer este aqui. Não, este. Este batinho. Batinho. Ah, vai ao quarto banho. Se ela precisa de social? Não, raparigas, não. Ah, caramba. São amigas, caramba. O que é que eu falo com a Paz, que é aquele? Clover, azul, o verde vermelho. Espera, que elas vão falar sobre as aulas. Este é a colega dela, é Rebecca. E ela vai cagar nela. Porque ela tem arte convencida. O que é que eu posso dar para quem vai ficar? A Paz não vai acabar. Há-la. Não, é o melhor. A Paz não vai lá. Não, é mais que eu vou acabar. Cala-te. Foda-se. Caramba. Gatado-te de ir embora também. Não é culpa minha. Tu gostaste e eu fui-se. Ele é o Lorda. Não é culpa minha. Olha o Crestas. Olha o Crestas. Estão todos a ir embora Amaru. Não consigo clicar neles. O que é que queres? Mas eu corto para sair alguém. Porque para mim ele vive no país de Bosch. Não sei. E ela também vive no país de Bosch. É uma coisa certa. Vais-te calar agora. Vais comer. Vais comer. E dormir. Olha que ela foi comer à beira dele. Espera. O Crestas está ali. Não estava com o Crestas. Greg. Eu acho que ela está com o Freewheel ativado aqui. Que eu não estou a gostar disto. Vais. Por isso é que ela começa a fazer coisas que eu não amando fazer. Vai sim senhora. Não vou dela. Você está com o Crestas. Ele está com o Crestas. Não vai estar com ela. Não vai estar com o Crestas. Nem você fica com as pegas. Não vai estar com o Crestas. Está subindo qualquer coisa? Ela depois tem que ir dormir. Ela está a ficar muito cansada. Isso é um dia muito violento. Eu gostei da música. Tipo... Rumba. Deixa que eu entrei com outras alunas de um bocado. Amanhã ela vai te gostar. Amanhã ela vai te gostar. Amanhã que é só daqui a duas semanas. Com a semana a gente vai dedicar as férias dos Barbosa Araújo. Que tem um grande desafio. É uma das alunas de uma das alunas de um caixa. Mas é só que você está em uma das alunas de um caixa. É uma das alunas de um caixa. Seja que você está em uma das alunas de um caixa. É uma das alunas de um caixa. Pronto, já está a boa noite? Vamos ver se ele está a fim de um abracinho Pode ser que ainda não Ah, que uma merda também, maldito Ah, dormirem Ah, tem que ir Olha, ele vive ao meu lado de nós Oh Oh Ok Agora está a dar música com os Balcãs Ok, malta, vamos terminar o episódio por aqui Acho que é um bom sítio para terminarmos Bons desenvolvimentos hoje A Catarina foi para a universidade, acho que é o grande desenvolvimento do episódio 2, sem dúvida alguma Conseguimos descobrir como é que o fizemos Ela está no Sim State University E agora vamos ver como é que as coisas correm Ela tem 50 horas para estudar para um exame O que não é muito Mas pronto A partir do próximo episódio então vamos começar a dividir as coisas em duas Porque agora temos dois domicílios para tomar conta Temos a Catarina na universidade E temos os Barbosa Araújo reformados Que no próximo episódio vão de férias Finalmente Para onde? Temos que escolher Ok Estamos no verão Falta um dia para acabar o verão Vamos para o outono Temos que pensar bem Temos a Madeira Temos que pensar bem Ora bem Mas é isso malta Espero que tenham gostado então Fiquem bem Não se esqueçam de acompanhar as outras séries que estão a decorrer no canal Aos sábados o Empire Total War com a Prússia Às 4ª Só para operar um curso pelo meu E às 5ª Todo lojo joga um 2 Kuzika Wiki E é tudo Fiquem bem Beijos, abraços e muitos palhaços E wiki 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 Tchau Tchau